E atenção, atenção, senhoras e senhores, é com muito respeito e com muita honra que a Renatinha convida o Renatinho. Pode entrar, meu querido, e solta o som DJ, ele é a equipe Nova, Nova União, Big Fighters, solta o som, e vai entrar o Renatinho. É o Chora da Renatinho, e ele está com o Láinca. Não me abandone, Renatinho, cadê você, cara? Será que o Retlavenha é visto, senhores, é o Chora da Renatinho? É o Chora da Renatinho, e ele é a nossa filha, nossa próxima tração é o Láinca. É o Chora da Renatinho, e ele é a nossa filha, nossa próxima tração é o Láinca. É o Chora da Renatinho, e ele está com o Láinca. Caso eu sou patrocinco, não sabia que eu não fui mesmo a gravidade Só me assaltava, mas eu te vi Matando e rio, não sei nem o limite Quando eu sou divertido pra cá Eu sou a primeira que eu não tinha o outro Mas eu não vou ver pra mim Eu sou confuso, e que eu não me engano com um susto Qual tem também não pode as confusas Eu sou a primeira que eu vi Eu fui pesadar dias, mas eu quero fazer Eu sou a primeira que eu vi 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 E agora, vai enfrentar você ratinho, segura, que a ratinha vai chamar o cara, ele, que não é o dono, mas é o Tony, vai não chamar alguém da ele, é o Tony, Tony, o do alto da equipe, o do alto da equipe, o do alto da equipe, o do alto da equipe. O do alto da equipe, 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 o do alto da equipe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Continua! Continua! Boa! Ae! Boa! É aí seu padre! Boa! Boa! Continua! Boa! Boa! Se ele vem agressando o fome em baixo, ele explota a lei! Tá? Continua no rádio! Boa! 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 Desenvolvindo no rádio. Foaba! Faltou no rádio! Frechandola! Boa! 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 Vilata o fogo de chute. Boa, boa, boa! Obrigado. 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 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2... A CIDADE NO BRASIL 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 A HEY MAIS UM PAN respectively TIRE 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 Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.